Salve, salve rapaziada! Anderson da Motorhot aqui falando em mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre suspensão de rosca, como instalar. Esse lá de cá foi eu que instalei e eu vou mostrar pra vocês como que instala através do lado de lá. Como vocês podem ver aqui embaixo, tem todas as peças desmontadas, né? É um kit que a gente escolheu e com base nesse kit você pode comprar um kit aí e montar na sua casa. Eu vou mostrar como que faz isso aqui, montando o lado de lá no nosso Gol Quadrado, beleza? Quer aprender? Vem comigo, mas antes, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho, coloque pra você assistir todos, pra você acompanhar o passo a passo dos nossos projetos. Temos o Gol BX, que nós estamos montando agora pra entregar pro Antônio, que foi o ganhador do sorteio, e também temos o Honda que tá ali atrás, também como o próximo carro e você vai acompanhar o passo a passo da montagem também do Honda, tá? O Honda, se você quiser participar do sorteio dele, aqui embaixo também tem um link, você clica nesse link, vai até o site, faz sua reserva, lá tem os dados bancários pra pagamento e o contato de telefone pra você enviar comprovante. A partir daí, então, você já vai estar participando do sorteio do Honda Civic 98, beleza? Então vamos lá, agora eu vou mostrar pra você como é que faz pra instalar esse kit de suspensão de rosca no Gol Quadrado. Bora comigo! Bom pessoal, o primeiro passo pra você montar esse kit de suspensão é você pegar as ferramentas corretas para você trabalhar com a suspensão, tá? Com essa parte de amortecedor dianteiro. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que aplica a suspensão na parte dianteira, a parte de rosca. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que faz na parte traseira, tá? Eu vou montar todo o carro aqui, como a gente tá com bastante pressa pra entregar o carro pro Antônio, a gente vai montar o carro inteiro e na hora de montar a traseira, eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz a montagem do amortecedor e mola traseira na parte de rosca, tá? Então aqui, ó, basicamente o que você precisa? Você precisa de... Essas aqui são as ferramentas básicas pra você começar. Uma grife, deixa eu ver o tamanho dela aqui que você tem alguma imuneração. Número 24, porque você vai ter que soltar do outro amortecedor, é bom que você tenha um amortecedor velho, aquela peça que segura aqui o amortecedor dentro do copo, tá? Então você precisa de uma grife pra soltar. Você precisa de um vampirinho, essa ferramenta aqui, ó, ela tem esse negócio aqui na ponta. Geralmente você encontra em qualquer loja de ferramenta, esse aqui é da Raven, tá vendo? É o Vampirinho, o nome dela, e uma 19 pra poder colocar no Vampirinho e soltar a base de cima do amortecedor aqui dessa rosca, do amortecedor antigo e colocar no novo, tá bom? Então eu vou tendo o telefone aqui e volto pra vocês falando como é que... já mostrando como é que monta, beleza? Bom pessoal, não repara a bagunça não, como a gente tá usando a oficina do pessoal. Aqui a gente não quer mudar a sequência de serviço deles. O que a gente vai fazer agora? Com a chave grife, tá? Com essa chave grife a gente vai soltar essa peça aqui, esse anel, pra colocar aqui, tá? Antes de colocar essa peça aqui, a gente vai ter que colocar o amortecedor dentro desse buraco aqui, tá? E travar ele com esse anel ali, beleza? Então esse é o primeiro passo que a gente vai fazer agora e vocês vão acompanhar junto comigo. Vamos lá? Bom pessoal, como vocês viram aí no vídeo rápido, a gente sacou daqui, essa parte, o amortecedor velho, tá? Sacamos essa peça aqui e utilizamos ela no amortecedor novo, fechou? Aqui travou, tem que encostar bem até embaixo aqui. Travou, fechou, essa é a parte inicial pra montagem. Agora o próximo passo depois desse aqui, é colocar a mola, né? O prato em cima e prender junto com o batente aqui na ponta. Vocês vão acompanhar isso agora também. Vou pegar só essas peças ali e mostrar pra vocês. Vai ter. Bom pessoal, essa parte aqui é mais tranquila, tá? Porque no caso do amortecedor de rosca, não precisa de encolhedor de mola, porque a mola já é menor, né? Então você não vai precisar encolher e passar aquele perigo todo. O que você faz? Primeiro passo, geralmente vem embaixo a haste do amortecedor. Você vai pegar e vai puxar ela até em cima. Vou puxar aqui. Vou puxar ela todinha aqui, peraí. Pega a mola, coloca naquele buraquinho ali que é pra ela mesmo. Vamos segurar aqui com a mão. Aí, pronto. Coloca na posição certinha ali. E coloca ela até embaixo. Aqui em cima passa, tá vendo? E lá embaixo é bom que você deixa até embaixo aqui, mas quando você não der, você sobe um pouquinho. E já era. Essa parte, essa primeira montagem dessa parte aqui já tá beleza. Você já fez essa parte. Agora, vem os detalhes que eu não me atentei e vou passar pra vocês aqui, tá? Uma outra coisa importante, outra ferramenta importante que eu não falei foi amorça. Você tem que ter uma amorça, tá? Senão você vai se lascar pra fazer isso aqui no chão. Mas faz também. Mas vamos lá. Tem esse anelzinho aqui que ele é meio oval, tá vendo? Meio curvo. Você vai colocar ele aqui em cima conforme a curva do amortecedor. Então você vem com a placa, com essa parte aqui, ó. No caso do Gol, mais aberta aqui. E aí então, você vem com essa pecinha aqui que vem também no amortecedor original, tá? Você vai pegar essa pecinha aqui. Por sinal tá bem gasta. Vamos ver se eu compro outra. Já só pra mostrar pra vocês eu vou montar aqui. Então vai colocá-la aqui em cima. Rosqueá-la até embaixo. Todinha. Aí você vem com o tal do morceguinho aqui, a ferramenta que eu falei pra vocês. Vem rosqueando ela até encostar ali embaixo. Ficou duro. Eu esqueci de mencionar que você tem que ter também uma Allen 6. Uma Allen 6. Pra poder colocar aqui uma Allen 6. Enquanto você aperta com a 19 aqui. Entendeu? Eu vou mostrar aqui. Na verdade eu vou fazer. Vou deixar apertado já aqui. Então você coloca a Allen 6 aqui dentro. Também esse buraco aqui. Tá? Pra segurar de um lado enquanto você aperta com a chave do outro. Até não precisa tirar leite, tá? Você deixa só dar uma encostada boa nela. Firme. Não precisa arrancar leite. Fechou? Então agora depois disso aqui. Nós vamos lá para o carro. Aplicar o amortecedor no carro. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz também. Eu acho bem difícil mostrar como faz certinho. Mas eu vou mostrar pra vocês. De alguma forma como é que eu vou colocar lá dentro. Vamos comigo lá. Bora lá. Bom rapaziada. Tá aqui. Amortecedorzão. E agora eu vou colocar no lugar. É importante que tem aqui uma chave 22. E a tigelinha. Deixa eu ver se a tigelinha tá aqui. Não. A tigelinha não tá aqui. Eu vou pegar a tigelinha que fica em cima. Você coloca a tigelinha e a porca pra segurar em cima. Daí a partir de então o amortecedor já tá seguro. Aí a gente vem montando a parte de baixo. É isso que a gente vai fazer agora. Bora comigo. Bom. Vamos lá. Eu vou explicar o que é o pratinho na íntegra. Esse aqui é o pratinho que eu falo, tá? Esse aqui não liga não. Tem que dar um grau nele ainda, tá? Tem que dar um grau nele. Porque tá feio. Dá uma lixada e pintar de preto. Esse é o parafuso 22. O amortecedor sobe. O pino dele vem aqui no pratinho. E pimba. Você rosqueia aqui e ele já tá travado. É isso que eu tava falando, beleza? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Tá aí, ó. O pratinho em cima. Parafusado. O pino aqui que eu mostrei pra vocês. E o amortecedor por baixo. E é isso aí. Agora o próximo passo. Apertar aqui embaixo. Colocar o pivôzinho aqui embaixo. Colocar na posição. E vim aplicando os discos de freio. Beleza? Bom, rapaziada. Final do dia. Deixei pra finalizar o vídeo. Depois que eu terminar de montar mesmo. Solzão, como sempre em Cuiabá. Repentando, instalando hoje. E espessão dianteira montada. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Dianteira montada dos dois lados. Agregado. Caixa de direção montada já também. Direção do lado de cá. Você fazer os devidos alinhamentos. Acho que essa barra tá errada. Ou alguma coisa nela. O eixo traseiro. Montado já também. O Zóio tá aqui trabalhando na parte do tanque, né Zóio? Isso aí. Passando as mangueiras, ó. Tudo novas. Tudo mangueira nova, ó. Isso aqui vai vir um tubo... Esse aqui vai direto no tanque, né? Você comprou a proteção que vai aqui, né? Ó, organizado. Mangueira nova também aqui, ó. Tudo novo. Mangueira de linha de combustível nova. Tudo zerado, zerado, zerado. Isso aqui tá... Como eu falei no outro vídeo anterior. Vai ser trocado por novo, tá? Então, play na montagem agora. Beleza? O Civicão tá ali. É o próximo carro da prancheta. Aqui na Motorhot. Então, ó... Pra finalizar o vídeo, essa imagem aí... Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho... E participar dos nossos projetos aí. O bolsão está terminando de montar. Logo o Civicão entra na prancheta. A nossa prancheta chama-se elevador, tá? Nossa prancheta chama-se ferramenta. Então, daqui a pouco ele entra na prancheta. E aí, vocês vão acompanhar. Mais uma vez, lembrando aqui embaixo, tem um link. Nesse link você pode reservar números, né? Do sorteio do Honda Civic, tá? Já temos 42% de listas vendidas. Vendidos, reservados e pagos, tá? 40 reais cada número. Você pode clicar no link aqui embaixo agora, reservar. Lá no site mesmo tem os dados bancários. O contato pra você mandar comprovante. E aí, então, você já estará participando do sorteio. Beleza? Um forte abraço. E até o próximo vídeo aí. Valeu. Bom, rapaziada. O Zói tá vendo o freio agora ali. Tá vendo o cabo de freio traseiro. Agora essa parte importante. Monta aí, Zói. Como é que você vai fazer o freio? Tô, tô. Aqui eu tô mexendo as mangueiras do tanque, vai. Retorno, coisa toda. Mas fita, cara. Que gambiarra que é essa aqui, pô? Não, essa aqui é só pro tanque subir. Depois ela vai sair daqui, entendeu? Ah, tá. Então tá bom. Ó. Só pro tanque que vai subir o tanque aqui, eu vou passando o freio agora. O freio do freio. Opa, segura. Vai pra cima. Tira fora essa cinta aqui, ó. Tira aí, tira fora. Entendeu? Vamos ver aqui. Vou trabalhar o plano de freio. Eu tô botando errado aqui. Tá mesmo. Olha só. Pera aí, pera. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você ia botar aí, ó. Tá errado. Legal. Pera aí, pera aí. Caraca, bicho. Você botou de ponta cabeça o agregado, cara. O eixo? O eixo, cara. Olha aqui, ó. Tá louco? Ah, olha só. Olha o bicho louco, velho. Tô de ponta cabeça, Anderson. Agora vamos falar só. Ainda vamos aqui na traseira. Olha a largura desse pneu, rapaziada. Olha só. Olha a largura do pneu. Olha só. Essas rodas foram alteradas, né? É a roda original dela, só que alargada. O canal que acompanha já a gente faz um tempo, já viu ela ser construída. Desde o chassi, a parte que não tem a fita nenhuma desse aqui, que foi jateada pra gente. Foi jateada. Foi jato ou foi? Olha o alinhamento do carro. Tá tudo alinhadinho, certinho. Eu lembro que esse carro foi feito um paquímetro, foi colocado um paquímetro. Olha essa alavanca de câmbio, cara. Tudo desenvolvido aqui pelo Adriano. Isso aqui foi peça que ele fez aqui, ó. Moldou isso aqui no modo raiz também ou foi feito no turno?